Galera, tá com saudade daquelas lives que aconteciam aqui no YouTube? Cês tão dando mole? Essas lives continuam acontecendo, porém, na Twitch. O link tá aqui na descrição. Deixa o like nesse vídeo, compartilhem, confira o tal do sininho, que isso aí nunca funciona. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu! Eu achei que você tinha visto a D.V. Pc encerrada na minha mão. Mas qual é essa? Não vi nada. A gente não ser fiéis escudeiros. Pô, fica tirando o amigo trouxa aí, cara. Não, mas é isso aí. O Bruno Ausch, que eu matei lindamente. Ah, é lindamente, eu tava de costas, mano. Tomei uma... Desmereceu a morte, não deixava lá, hein, Bruno? Na moral, falou que foi uma morte merda, é do caralho. Não, merda mesmo, mano. Tava de costas. O seu cara louca aí, hein, Bruno? O DJ tava passando tranquilo, conversando ali, tomou uma saravada. Tomei uma só. Solei, hein. Autoridade. Eu não vou usar mais os artifícios mais avançados. Tô dentro do bagulho aqui, hein. Opa, boa. Fala, Didi. Fala, Rafa, Didi. Mas já... Ô, 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 sai daqui que eu sou a polícia. Calma, cara. Eu vou acabar, eu vou acabar. Pera aí, alguém tem dúvida de não confiar. Não, Bruno, eu não confio em você. Eu tô sem arma, eu tô sem arma. Calma aí. Toma a minha, toma a minha. Eu não preciso. Toma a minha. Caralho? Toma, toma. Aí é humilde. É o Bruno, hein. Com certeza. Eu vou acabar, eu vou acabar, olha. Caralho, eu vou acabar. Caralho, eu vou acabar. Mas só eu, eu vou acabar. Com certeza. Com certeza. Pera pra Goldin. Pera pra Goldin. Pera pra Goldin. Pega a Goldin aí e me mata, vai. E morre junto. Cadê a Goldin? Fredando o Bruno Alche. Cadê? Mano, mano. Vou comprar a Goldin, vou comprar a Goldin. Me defenda, me defenda, que eu vou morrer. Eu vou morrer. É, meu monitor apagou. Socorro, pera aí. Desculpa o jogo, depois que eu passei lá aqui. Cheio de história. Que é isso? Quem que é a Goldin? Quem que é a Goldin? Muita gente aqui, eu não tô gostando. Eu, Cavaco, eu quero a Goldin, dá aí. Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Joga aí no chão, Cavaco. Eu morro se eu atravessar no Tamandatei aqui? Não, pode pisar na água. Não, não morre. Tá aqui, ó. A arma tá aqui, ó. Não, eu tô dando a volta, eu não confio. Não morre, velho. Eu não vou dar toda a volta. Aqui, cara. Aqui, ó. Se eu tomar tiro de algum filho da puta, compensou em Cavaco. Eu não, por que, cara? Vou virar de costas, ó. Vou virar de costas, ó. Vou virar de costas, tá fazendo nada. A acusação elezora, cadê? A acusado, o que é acusado. Eu caio, eu caio, eu caio. Caralho, o cara maluco me tirou, cara. Que filho da puta. Ele é o inocente. Ele sai que tá no céu. Olha só, o que começou no tiroteio. Vai, não morro. O que começou no tiroteio. Vai tomando. Mano, mano. E o Kai nem era. Kai gosta do caos, né? Olha só. Olha só. Eu estou com a Goldegun. Eu estou com a Goldegun. E pra mim, nada me tira da cabeça que a arma X da Majora. Tem lá embaixo. É a arma X. Pode atirar, Bruno, Bruno. Três X, três X. É a arma X. Vai, guys. Atira, vem. Então fica parado aí. Tô paradíssimo. Bruno, paradinho. Paradinho. É o Didi, é o Didi. É a arma X. Fica parado aí, mano. É o Didi, cara. O Davi era traidor. O Davi era traidor. Não era. Eu morri. É, eu morri. Eu morri. O Davi era traidor. O Davi era traidor. Era. Aí, ó. A Goldegun tá aí no chão. Ele também, eu dei ele na cara. Mas não era você. Eu errei. Caralho. Essa foi a trollada da trollada, velho. É o Didi, o Didi. O Davi era traidor. Ele ficou lá. Eu não vou te matar, velho. Eu não vou te matar, velho. Eu não vou te matar, juro. Didi. Sam, vou ficar contigo, hein, Sam. Calma aí. Didi. Segura aí. Comprou o radar aí, ô Sam. Eu não sou o detetive. É o Cavaco. Vou cobrar, vou cobrar. Então, dá um tiro ali, ó. Ali, 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 vem time. Vem, time. Vem, time. Vem, time. Tem gente atrás de você, velho. Mataram o Sam. Mataram o Sam. Ih, rapaz. O assassino tá aqui, time. Cadê vocês? Aqui, aqui comigo. Eu vou tirar. Aqui, ó. Segue o tiro. Tá aqui, ó. Quem era? O Didi, você não fez isso, cara. O Didi se matou. Esse é essa caidinha de merda. O Didi se matou. Olha essa caidinha de merda que eu caí aqui. O Didi se matou, velho. Fala, Reverson. É sério. Tudo bem, mano. Eu não lembro que eu batei, velho. Se deixa aí com quanto de vida, Didi? 50. Ficou bem meado. Nossa, tá vermelho, Didi. Tá mesmo. Ai, ai. Caralho, eu jurava que era o Air Maxx, velho. Metade da barrinha ali. É que essa não é muito ruim, velho. Não, aquela ali do Dava foi engraçado. Que nós, na moral. E ele sacou o sniper pra me dar na cara, velho. É, eu já vindo. Ficou todo alegre parado lá. Não, aí se liga. Eu falei, Air Maxx fica parado. E já olhando pro Dava atrás, velho. A hora que eu falhei, ele já veio seco. Eu dei muito azar. Eu sento uma paradinha assim, ó. Paradinha de costa pra mim. Eu virei. Quando eu atirei, ele se mexeu pro lado. Eu virei. Eu sou inocente, mano. Meu jogo tá quebrado. Meu jogo tá quebrado. Cara, o jogo só tem condição, porra. Cadê as armas? Tô ligado que você ia ler. Tô ligado que você ia ler. O que? Ele tá sem botinha. Esse mapa aqui tá parecendo o Erangel. Não, mas aí. O Erangel aqui tá parado. Gator Arma X. Aí, andou agora. É ele, hein. Eu, eu... Cadê o Godengu? Olha, eu fui no banheiro, mano. Cadê a Godengu? Eu fui no banheiro, velho. Deixa eu me explicar, cara. Olha, eu... Olha. A Arma X não vai no banheiro, hein. Ó, eu tô acusando que é uma Arma X. Então pega Godengu. Godengu, 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 Godengu. Quem é o DT, Atá? É o DT? A gente vai acabar morrendo todo mundo aqui, hein. Ó, se eu morrer, se eu morrer... Cai, tô te vendo aí com esses tirinhos de longe. Calma aí, calma aí. Eu? Eu tô de boa. Eu acho que é o Arma X. Tá parado? Caralho, eu tava mexendo, mano. Aí, aí. Pode matar a Arma X. Eu acho que é o Chico e o Bruno Gameplay. Ó, tem o baléia, é o Bruno Aus. 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 É o porquê, cara? Por que é? É o porquê, cara? Atirando a dia. É o Bruno sempre, mano. Aí, aí. Pode matar a Arma X aí, ó. Aí, aí. O Bruno era. O Bruno era. Mateu o Bruno. Mateu o Bruno. Pode matar a Arma X. Pode matar a Arma X. O Bruno era. É o Bruno era aqui, o Picos. É, o Bruno era mesmo. Vai se fuder, Croiss. Aí. Mas, caralho, eu não posso nem mijar, mano. Tu não mija, Arma X. Tu não engana ninguém. Eu tava mijando, velho. Tu não mija, irmão. Muito bem, galera. De novo, eu e o Bruno. Vai se fuder, Bruno. Já acabou o cachê aí. Ó, vocês perceberam que tá... O Bruno Aus que tá hackeado. Não é possível. Nossa, que é o Arma X. Esse mapa tá sem loot. Em outro mapa? É, vamos jogar mais essa. A gente... Aí, na próxima. Tem um mapinha bonitinho. Ah, o que você achou, né? Não, claro, não interessa pra ninguém, cara. Isso aí, eu já tô ligado. Outro mapinha também era show. Eu gosto quando o menino é bem treinado. Bruno Aus que foi mijar, hein. Bruno Aus que foi mijar. Ihhh, vou matar. Ihhh, tá nessa de vou mijar, é. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar, Ziu, explicar. Ah, mano, como é que desce a escada? Eu sempre vou descer a escada e eu tô mudando. Aí, eu também. Aí, eu também, aqui o mundo. Desceu. Não. Que isso? É o Arma X. Tomou. Meu Deus. Caralho, mas de novo, Bruno? Ah, Arma X, você é inocente, mas ele matou o Chico na minha cara, cara. Como assim? Caralho, morreu geral já. Ih, fudeu eu. Vamos esconder essa porra. Que isso, Arma X? Tu tá sem frusto, mano. Ih, caraca. Ah, não me desce a escada, não, mano. Vou ficar só no andar de cima. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Ah, fudeu, fudeu. Eu morri. Eu acho que é o Cavaco, hein, cara. Tô muito morto. Ah. Eu sou inocente. Se quiser pegar a voa, vai me matar. Se eu morrer, eu dava, hein. Ô, Bruno, por que ele tá machucado aí, cara? Vou subir, vou subir, vou subir. Estou subindo. Se eu morrer... Não, não, pera, pera. Se a explicação for ruim, a gente vai crivar você agora aí. Tudo bem, vou até largar aqui o bagulho, ó. Larguei o bagulho. Caralho. Gostei. Eu tava ali, desci a escada, tomei exatamente 26 de dano. Aí o Chico foi, tomou 26 de dano também. Que isso? Ei! Não vai ser, deixa eu me explicar. Deixa eu me explicar. Caralho, caralho. Senhor, isso. Mas eu, então, na primeira cinta e na lei, como é que é? A explicação foi ruim. A explicação foi ruim e você morreu. Qual que é a sua, Cavaco? Qual que é a sua? A minha? E a Dudava que me passou. Eu tô 100%, filho. Eu tô... 100% o quê? Minha vida tá cheia. Que isso, rapaz? Que isso? Minha vida tá cheia, Cruz. Eu só vim buscar proteção do seu lado, meu amigo. Eu já tive. Ô, Cruz, Cruz, Cruz. Ô, 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 ô. Ô, amigo, ô, amigo, defetive, é sério? O Dava tá sozinho aqui atrás, galera. O Chico foi que me passaram. O que foi confiar no meu corpo, mano? Esse é tudo a mação. O Chico e o EDJ se encontraram, não aconteceu nada. O que passou foi o Raio fugirou. E eu, cara, eu tô morto. Ó, o Bruno era inocente. O Bruno era inocente. Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, Dava, vou te fazer uma pergunta. Ô, Dava, vou te fazer uma pergunta. Eu espero honestidade. Você é o traidor. Eu sou o quê? O traidor. Ih, pergunta de novo, hein? Tá. Pode querer. Ô, Sam, honestidade. Você é o traidor, Sam? Não, não sou. Ih, derrisadinha, hein? Derrisadinha, derrisadinha. Morreu. Aí, qual é? Cavaco. Eu não sou o traidor, Carlos. Não, não, não. Pergunta séria. Pergunta séria. Eu vou fazer. Vou fazer. Cavaco. Caio, sai de trás de mim, Caio. Não, só de onde? Cavaco, vou ser o traidor, Cavaco. Lógico que não. O que você achou, Dava? Convincente? Ah, Zomi, é muita idade, eu tô já aprendendo a minha opinião. Já aprendendo a minha opinião. Eu não sou o traidor, cara. Meu jogo tá quebrado. Caio, Caio. Tô inocente ou não? Não. Claro que vai morrer, né? Porra aí. Ih, cara. Ih, caralho. Ih, não era ele, não. Não era ele, não. Olha o safado. Olha o safado. Olha o safado. Ele reviveu, ele reviveu. Olha o plot. Ih, rapaz. Ih, caralho. Ih, rapaz. Olha o plot. Tom. Eu não esperava, não. Eu tenho que ser sincero, eu não esperava, não. Ih. Eu achei que todos os integrantes estavam inclusos na nossa reunião. Os atrasados do Enem. Os atrasados do Enem. É, Spider. Agora não subiu. É, Spider. É, cuidado, hein. O Norman. Ih, rapaz. Ih, cara. Será que é o... Conseira eu trocar? Eu comeria um sanduíche. Viu, para recuperar a vida. Será que é o... Duende Verde, talvez? Mano, quem era o outro assassino, mano? O Sam, você assassina? Não, não, não. Qual é essa? Que investigação de merda, hein? É detetive, né, cara? É assim que eu trabalho, porra. Eu trabalho polígrafo. Eu trabalho polígrafo. É um cara de foda. É uma pergunta séria. Eu assisto assassino. Eu quebro. O cara é um polígrafo humano. É um polígrafo humano. Cadê esse filho de uma puta? É mais sinistro que o faqueiro humano. Esse aí pega. É um faqueiro humano. É um quebra-cabeça. Quebra-cabeça humano. É assim, caralho. Continua, Bruno. Quebra-cabeça humano. Quebra-cabeça humano é foda. Não, quebra-cabeça humano é foda. Não, não. Cadê, cara? Ai, meu Deus. Ô, Cavaco, você não precisa. Você não precisa esconder, Cavaco. É o contrário, tá? Não, eu não tô me escondendo, não. Eu tô caçando, viado. Você precisa caçar. Vai tomar. Vai tomar. É verdade. Eu posso me esconder, né? Seus puto, tem mais gente do que like, porra. A obrigação é do assassino me matar, não é verdade? É isso mesmo. Para aí. Realmente tá rolando aqueles famosos encontros e desencontros aí, né? É, aquele famoso tá frio demais. Nossa, mas agora não tá frio. Agora não tá frio. Que eu tô, acho que eu tô muito, hein? Que eu tô muito frio. Que eu tô com frio. Vai assistir. Agora tá pegando fogo. Tá chegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Para de me deixar em choque. Ah, filha da puta, mano. Vamos, velho. Vamos. É isso, porra. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto